Tem hoje uma taxa de cerca de 300 pessoas presas por 100 habitantes, que é o dobro da taxa mundial. Dessa população prisional, cerca de 40% das pessoas estão presas provisórias, são presos provisórios. Há uma invisibilidade muito grande com relação às mortes e aos casos de tortura dentro de sua prisional, embora seja uma situação cotidiana, sejam práticas institucionalizadas, como já foi verificado em muitos monitoramentos de organismos internacionais de direitos humanos e mesmo da sociedade civil e do próprio Estado. Quem está preso no Brasil hoje? A população prisional é composta de pessoas, principalmente pessoas negras e pobres, ou seja, é preciso que a gente fale do racismo e da seletividade penal, é preciso que a gente fale sobre a criminalização da pobreza no Brasil. É preciso que o Estado brasileiro se comprometa com uma agenda pelo desencarceramento no Brasil. É preciso desencarcerar, é preciso não enviar mais pessoas para as prisões. Essa cultura punitiva, criminalizadora da pobreza, racista, a gente verifica na sociedade de maneira geral.